Eu gostaria de falar agora um pouco sobre a garrafa do vinho espumante, que é uma garrafa especial. É uma garrafa com um vidro mais espesso para poder suportar a pressão. Como nós podemos ver aqui, olha, essa garrafa tem um repuxo aqui no fundo, certo? O vidro tem uma espessura maior do que uma garrafa normal de vinho. E, além disso, ela tem uma super rolha e ainda tem uma gaiola de arame segurando essa rolha aqui para evitar que ela arrebente, que ela dispare. Porque existe uma pressão muito grande aqui dentro. Uma garrafa dessa tem aproximadamente 5 a 6 atmosferas de pressão, 50 a 60 libras, o que equivale a dois pneus de um carro de passeio. Então, nós estamos falando de uma bomba relógio. Tanto é que, para poder suportar essa pressão toda, usa-se uma rolha super especial. Observem o diâmetro dessa rolha. Comparada com a rolha de um vinho tranquilo, ela é muito mais espessa, tem um diâmetro muito maior e muito mais longa, para poder suportar a pressão. E sobre essa rolha ainda há essa gaiola de arame, que prende a rolha ao gargalo, à aba do gargalo da garrafa, evitando que ela estoure, que ela arrebente. Então, nós estamos falando de um vinho que tem muita pressão interna. É preciso um certo cuidado na hora de abrir. É preciso uma certa habilidade. E nós vamos mostrar isso aqui na prática. Eu vou abrir aqui uma garrafa de vinho e dizer qual seria a forma correta de abrir. Existem três formas de abrir um vinho espumante ou um champanhe. Nós podemos abrir da forma correta, que seria o sussurro do vinho, que é como nós vamos fazer. Podemos expulcar esse vinho, como se faz comumente nos réveillons, para celebrar a passagem do ano. O que não está errado, porque no momento o que se quer é a alegria, é a festa, é o barulho, é o estampido do espumante. É importante que esse vinho esteja bem gelado, porque quando ele está bem gelado, a temperatura faz com que o gás contido na garrafa possa ser dissolvido na massa do vinho. E a gente tem menos pressão interna na garrafa. Isso ajuda na abertura. Bom, a primeira coisa a fazer é tirar a parte superior do lacre, que nós temos aqui, para ter acesso à rolha. Observem que aqui sobre a rolha nós temos a gaiola de arame, ok? Essa gaiola de arame precisa ser desrosqueada. Na hora de desrosqueá-la, é importante que você trabalhe com o polegar sobre a rolha, evitando uma abertura inesperada. Então, desrosqueia-se a gaiola. Eu costumo não tirar essa gaiola, porque muitas vezes essa rolha não está colada e ela dispara, podendo furar um teto de gesso, quebrar um vidro temperado ou causar um acidente, dependendo da situação. Então, pega-se firme no fundo da garrafa e controla-se a abertura com o dedo indicador. Eu vou rotacionar a rolha e ela vai começar a ser impulsionada para fora, pela pressão que existe no interior da garrafa. E lentamente eu vou controlando com o indicador até que ela faça esse barulho. Esse seria o sussurro do espumante ou do champanhe. O sussurro do espumante ou do teu medo acaba com o dedo indicadores ou da garrafa.